Vamos lá! Tip, você é fantástica! Faz tudo muito bem! Tem a mamãezinha! O papazinho! O Spud e o Vipo também! Tip e Potato! Tip e Potato! Tip e Potato! Lambejocas! Tip e Potato! Tip e Potato! Oi, meus queridos Pugs que amam abóbora! Eu tô indo trabalhar no centro de recriação! Não exagere no seu último dia, mamãezinha! Pode deixar, Pug marido! Eu sempre cuido com muito carinho do bebezinho Pug que tá aqui! E você precisa dormir um pouco! Trabalhou a noite toda! Eu vou sim! Tchau! Ah, é? Mamãe! Não esquece! Eu vou te ver na recriação mais tarde pra minha primeira aula de natação! Oh, é claro! Até depois, Tipolete! Lambejocas pra todos meus Pugs amados! Pug amo você, mamãe! Eu não vejo a hora de aprender a nadar hoje, Spud! Não querem treinar agora o nado cachorrinho de vocês? Vamos! Vão nadando pro banheiro pra lavar o rosto e escovar os dentes antes da escola, enquanto eu ponho o pijama! Molha, molha, nada, nada! Cachorrinho, cachorrinho! Você sabia, Potato, que essa pia é uma piscina perfeita tamanho Potato? Você podia fazer sua aula de natação agora! Potato! Nossa! Eu não sabia que você sabia nadar, Potato! Meus parabéns! Você fez parecer fácil! Eu tô tão animada pra você me ver nadando na piscina mais tarde! Mas, primeiro, eu preciso pegar meus acessórios! Ui! Pronta, Potato? Vamos lá! É a natação bem-vinda! É a natação bem-vinda! Aonde vamos nadar? Vamos pra piscina! Tchibum! 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 Obrigado por nos trazer, tio! Divirta-se aprendendo a nadar, Humphrey! Até depois! Mamãe? Mamãe, eu cheguei! Oi! Oi! É a minha Chip-Lipe! Ela chegou! Puxa! Você cresceu! Oi, Chip! Toda sorte Pug do mundo pra vocês, saltitantes felizes! Aproveitem a primeira aula de natação com a professora Plante! Obrigada, mamãe! Vai ser legal! Vai ser muito legal! Shhh! Olá! Eu sou a Plante, a professora de natação de vocês! Por favor, agora vão colocar o maiô bem ali e depois me encontrem do lado da piscina! Está na hora da primeira aula de natação de vocês! Eu comprei o maiô novinho! Eu tô muito animada! Pug, amo você, mamãe! Mua! Mua! Que piscina grande! Que piscina legal! Olha, essa piscina é muito grande! Shhh! Coloquem as bolsas e toalhas ali no canto, saltitantes felizes! Depois venham pegar uma prancha e façam uma fila aqui na beira! É o primeiro! Olha que legal a prancha! Você fica aqui, Potato! Fica me vendo aprender a nadar! Igual a você! Muito bem, turma! Vocês vão usar essas pranchas! Agora eu quero que vocês se sentem na beira da piscina e depois vão entrar como eu fiz! Será que ela pode entrar na água? Segurem a prancha e deslizem com cuidado pra dentro da água, por favor! Entrei, professora Plante! Aham! É boa! Não, Howie! Não é assim que se faz! Oh, Howie! Eu não quero entrar! Hã? Niko? Olha, Chip! Eu entrei! Pode entrar também, Chip! A água tá boa! Ah, ah, ah! Por favor, lembrem-se! Nada de jogar água quando estiverem aprendendo a nadar! O Howie não vai te molhar de novo, Chip! Eu prometo! Entra, Chip! Dá pé pra mim! Meus pés alcançam no fundo! Tá bom! Entrei! 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 Olha, meus pés também alcançam o fundo! Podemos começar a aula, professora Plante! Você conseguiu, Chip! Que ótimo! Uhul! 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 Ê! Continuem nadando com as pranchas, meus peixinhos! Estão indo bem! Chuta em nada! Chuta em nada! Chuta em nada! Mais uma volta na piscina! Ahahahah! Nadar é fácil e fácil pra um bugzinho! Eu sou um panda que nada de costas! Olha! Uau, você é muito bom, Niko! Obrigado! Ah, é? Eu também acho que eu sou muito boa! Atenção, pessoal! Todos vocês foram ótimos na primeira aula de natação! E agora, todos nós vamos sair da piscina e depois pular de volta pela lateral, mas sem as pranchas dessa vez! Eu vou descer! Eu não quero pular na piscina! Eu também não! A Gigglish é a primeira! Joelhos dobrados, braço ao lado do corpo e... pular! Parabéns! Agora vocês, Stemp e Stomp! Que demais! Ha! Molhei vocês! Não precisa se preocupar com nada, Niko! É só pular! Você sabe nadar de costas! Lembra? Você é um bom nadador! Então pular na piscina vai ser fácil! Tenho certeza! Eu consegui! Eu pulei! Vai, Chip! Agora você! Hum! 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 Tá tudo bem! Nem todo mundo pula na primeira vez, Chip! Mas todo mundo da minha turma pulou! Menos eu! Nadar é legal, professora Plante! Mas eu não gosto da água vindo na minha cara! Eu não quero pular hoje! Posso tentar pular na próxima aula de natação? É o que é? É fundo demais pra você, Potato! Eu vou pular, professora Plante! Pessoal, fiquem olhando! Igual ao Potato, Tipezinha. Eu sei nadar. E eu sei pular. Todos nós conseguimos. Muito bem, Tipezinha. E você pulou certinho. Igual a você, Potato. Eu vou jogar por você. Esse salto foi perfeito. Parabéns, Pugzinha corajosa. Será que eu vou poder pular de novo? Eu não teria conseguido sem você, Potato. Uh, aqui que eu pulo. Tipe-lip. Me viu pulando, mamãe? Vi. Você é uma perfeita Pug nadadora. Voltamos. E temos outra Pug nadadora na família. Não é minha Tipe-lip. Uhum. Pulou na piscina? Pulei, de verdade. E eu sei nadar, Spud. Eu sei nadar. Ei, cuidado com o meu trabalho sobre o agito antigo. Eu preciso entregar amanhã. Ups, desculpa. É, eu também adorei nosso adesivo novo, Potato. Nós merecemos. As duas. Por pular na piscina. Eu tô muito orgulhosa de você, Tipezinha. Você merece um bolo de abóbora com cenoura. Foi presente dos meus colegas pra desejar boa sorte com o bebê Pug. Uh, eu quero, eu quero. Rau, rau. Eu quero bolo. Alguém por acaso falou bolo? Você acordou. Oi, papazinho. Dormiu bem? E como? Agora vamos comer. Não. Isso está de amor delicioso. Pug-tástico. Spud, mamãezinha. Venham pegar um cookie de semente de abóbora fresquinho que o papai fez. Estou fazendo. Bom apetite, Pugs. Dê ao aulicioso. Obrigada, papai. Mais um por Pug favorzinho. Não, desculpa, Tipe. Sobraram quatro cookies. Um pra cada um de nós amanhã. Potato. Potato. Desculpa que eu não dividi meu cookie com você. Da próxima vez eu divido, minha amiguinha. Promessa, Pug. Muito bem, meus pequenos Pugs. Desculpe. Hora de subir e escovar os dentes antes de deitar. Vamos apostar corrida, Spud. Spud? Spud? O que você está fazendo, Spud? Eu estou terminando a minha lição de casa. É sobre os egípcios antigos. Quem são os egípcios antigos? Eles construíram as pirâmides milhares de anos atrás. Uau. Eu posso pintar as pirâmides e areia amarela para vocês, Spud. Eu adoro pintar de amarelo. Desculpa, Tipe Tita. Você ainda está no jardim de infância. E esse projeto é para crianças grandes. Mas eu pinto super bem. Eu acredito em você. Mas eu mesmo preciso fazer o meu projeto. Então, Pug, por favor, não encosta nele. Sobe aqui, Tipezinha. Vem escovar os dentes. Não é justo. Eu consigo ajudar o Spud a pintar. Não consigo, Potato. Potato? Cadê você? Somos Pug, somos Pugtásticos em tudo o que fazemos. Potato! Cadê você? Oh, não! Pro capuz, Potato! O que está fazendo lá embaixo, Tipe? Eu só estou pegando a minha Potato, papai. Ela fugiu de mim. Quer dizer, caiu da minha mão. Você e seu bichinho. Que filhotinho engraçado você é. Enfim, hora de dormir, por favor. Tá bom, papai. Essa foi por pouco, Potato. E aí, Super Spud? Já está na hora do banho antes de dormir. Chega de fazer a lição. Ah! Será que eu não posso ir dormir mais tarde, papai? Eu preciso terminar de pintar as minhas pirâmides. Já está ficando bem tarde, Pugs Pud. Quero que deixe os materiais aí e termine de pintar o seu projeto amanhã de manhã. Por favor. Tá bom. Quero creme de melancia. Pudim de abóbora. Meu favorito. O que foi, Potato? Não consegue dormir? Ah, não. Você ainda está com fome? Eu não dividi meu cookie com você, não foi, amiguinha? Não conseguiu terminar sua semente de abóbora? Tadinha da Potato. Vamos achar um lanchinho noturno para você. Uh, aham. Shhh. Olha, Potato. Os cookies de semente de abóbora do papai. O papai falou que eram para amanhã. Mas com certeza não tem nenhum problema pegar um pedacinho agora. Ah! Talvez mais um pequenininho. Aham. 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 Nós comemos o cookie inteiro, Poteito. Vem, é melhor a gente voltar pra cama antes que coma mais ainda. O projeto do Spuddy. Olha, eu consigo pintar isso fácil. Eu consigo fazer lição de crianças grandes. Ops! Desculpa. Não se preocupa, Poteito. Eu sei pintar super bem. Poteito, me dá um pincel. Poteito! Poteito, eu sei que eu consigo ajudar o Spuddy a pintar isso. Eu consigo. O que você tá fazendo? Ah, minha lição de casa. O que está acontecendo aí? Por que os meus dois Pugzinhos estão fora da cama? Mamãe, papai, olha o meu projeto. Estragou. Eu falei pra Chip não encostar. Mas ela derrubou água com tinta nele. Chip, por que mexeu no projeto do Spuddy? Eu só tava tentando ajudar. Hum. Tip, tipo, eu... Tip, quero falar com você. Feda pra ir lá embaixo pedir desculpa pro Spuddy pelo que fez. Mas, mamãe, eu só tava tentando ajudar. Eu não queria estragar. Eu sei, Chip. Mas o Spud pediu pra você não mexer no projeto dele. Você deveria ter feito o que ele pediu. Vai pedir desculpas pra ele. Mas eu não quero. É importante pedir desculpa quando a gente faz alguma coisa errada. Agora, Chip, por favor. Spud, desculpa pelo que eu fiz com o seu projeto. Tudo bem. Eu acho. Eu queria te mostrar que eu também consigo fazer lição de criança grande. Eu falei pra você não mexer nele, Chip. É minha lição de casa. E agora não vou poder entregar. Me desculpa. Um dos cookies que a gente estava aguardando pra amanhã sumiu. Chip, você sabe onde ele está? Eu comi o cookie. Me desculpa, papai. Eu estava com fome. Puxa, Chip. Vai escovar os dentes de novo e depois vá direto pra cama, Chip. Ah, bom dia, Potato. Ah, é. Eu lembro disso. O projeto do Spud. Eu nem devia ter chegado perto do projeto dele. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. É o Spud. Bom dia, meu Spud lindinho. Como você está, Super Spud? Não muito bem, papai. Eu ainda estou triste por causa do meu projeto. Ah, é o Spudzinho. Legal! Chip, venha aqui ver. Ver o quê? Ah! Tipo, Tita! O que está acontecendo? Eu te mostro. Água de tinta que você derrubou no meu projeto secou. E agora o papel parece manchado e velho e amassado, igual os papéis do antigo Egito. Que legal! Oba! E tudo graças a você, Chipolata. O Professor Buffalo vai adorar. Desculpa mesmo assim, Spud. Promessa de Pug que eu nunca mais vou mexer nas suas lições de casa. Combinado. Como agradecimento, que tal dividir meu cookie com você mais tarde? Obrigada, Spud. E, amiguinha potato, você ganha a primeira mordida. Aqui está, Pugs. Panquecas de abóbora e chantilly de melancia para o café. Obrigada, papai. Au! Au! Paminhão! O que foi, papaizinho? Ah, é o alarme do meu telefone para lembrar que amanhã é dia de levar os filhos para o trabalho. Quer dizer que você, minha pequena Pug Chip, vai poder ir trabalhar comigo na delegacia de polícia. Eba! Eu não vejo a hora de trabalhar com você, papai. Isso é muito bom. E você também vai, potato. Uuuh! E-A-C-M-S-A-! E-A-C-C-I-S-A-N-A-C-A..." E-A-C-I-S-A-C-I-S-A-L-A-C-A-C-A vraag a mimicagem.